E pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, com eventos em diversas cidades. O chamado Dia C é um programa de responsabilidade social, promovido pelas cooperativas brasileiras. Com a ajuda de milhares de voluntários, elas vão oferecer serviços e atividades recreativas gratuitas. Uma demonstração da força e da importância do cooperativismo aqui no Estado. Nos últimos cinco anos, esta cooperativa de crédito gaúcha dobrou de tamanho. Cresceu em média 25% a cada 12 meses. Hoje trabalha em 11 estados brasileiros, mas agora vai ampliar a presença para outros nove. Segundo os gestores, a lógica cooperativista é um dos segredos do negócio. O nosso diferencial é estar próximo à comunidade. Nós somos uma instituição financeira local, do município, da região onde nós atuamos. Guilherme é sócio da cooperativa há um ano e meio e se diz satisfeito. Nós temos a possibilidade de votar, de participar, de decidir, de tomada de decisão. Isso aí, que outro, tu é sócio, né? Que outro banco tu tem essa possibilidade. O cooperativismo já conquistou 2 milhões e 700 mil sócios em todo o Rio Grande do Sul, o que corresponde a quase 30% da população gaúcha. Hoje o setor responde por 11% do PIB estadual e é uma esperança em tempos de crise. Essa renda fica na comunidade. Isso é importante, é um grande diferencial. Ela não é expropriada nem colonizada para outras regiões ou levada para fora do país. Ela fica na comunidade, enriquecendo aquela comunidade. No Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado amanhã, pela segunda vez, o Rio Grande do Sul participa do Dia C de Cooperar, que este ano conta com a adesão de 176 cooperativas e 7 mil voluntários em 90 cidades gaúchas. Em Porto Alegre, as atividades do Dia C vão acontecer aqui no centro, no Largo Glênio Pérez, onde a estrutura está sendo montada, agora quase tudo pronto, como a gente pode ver. E além de atrações musicais e brincadeiras para as crianças, essa festa do cooperativismo também vai fazer campanha em favor da doação de sangue, dar incentivo para reciclagem, dicas de planejamento financeiro e ainda orientação para quem está em busca de emprego. Todos os serviços são gratuitos e acontecem das 9 horas da manhã às 5 da tarde.